A população informando o que nós vem desenvolvendo em nosso município. Senhor presidente, a respeito do ofício caminhar do governo ao meu gabinete, isso vem com a cobrança não só minha, mas de todos os vereadores, com certeza, vem cobrando dentro da cinta, dentro do governo do estado, através dos seus deputados estatorais. E com certeza teremos resultado positivo futuramente na logística do município de Paranatinga. É disso que precisamos, parcerias fortes para conseguirmos fazer uma Paranatinga forte. Precisamos cada vez mais estar lutando para buscar o desenvolvimento, buscar o crescimento do município de Paranatinga entre todas as áreas, logística, educação, saúde, social, esporte e lazer. Isso que precisamos, senhor presidente, através daquela visita do secretário Marcelo Paneiro, ali deixou muito claro que vai estar e fez o compromisso com o município de Paranatinga, a MT-730 ligando a TR-202 e também o anão viável, o compromisso esse que vai estar ligando e dando uma facilidade através até mesmo das duas fontes que estão saindo aqui do Correio Pissarão e do Rio Paranatinga. Isso precisamos cada vez mais, nós nos unirmos, Caso da Meditativa, junto também com o Executivo, para buscar e fazer o melhor para o Paranatinga. Aonde, senhor presidente, eu tive uma conversa até mesmo, onde coloquei seu vício em pauta, ficou uma conversa com o prefeito, aonde ele me passou a situação que o frateiro, o tratamento do governo do estado, vai vir até a Avenida Bandeirante e o prefeito já colocou à disposição o projeto ligando para a Avenida Bandeirante, da MT-730, aonde acontecerá também essa ligação e continuidade desse anão viável. É isso que precisamos cada vez mais ligar e lutar e cobrar para que Paranatinga venha desenvolver a cada vez mais. Esse é o caminho aonde tivemos também a MT-730, ligando a Trinavela do Leste, cobrança nossa, cobrança de vários vereadores e está acontecendo a última concessão que isso vai desenvolver e vai melhorar e vai evitar vários acidentes que vêm acontecendo nessa MT-730. É isso que precisamos cada vez mais olhar pelo público, para a Avenida, olhar para quem trafeca nessa região para poder dar uma qualidade de vida e uma melhoria e uma situação melhor de vindo entre o município e Paranatinga de Mavera e dar uma dignidade a mais a toda a população de Paranatinga. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e domine o caminho de canal para vocês. É o poder legislativo, juntamente com o executivo, fazer o melhor para desenvolver Paranatinga. É isso que precisamos. Para conhecer mais o trabalho do vereador Anabiga, que busque, desde 2017, vários e vários ofícios e viagens e viagens a Piafá, buscando recursos para desenvolver Paranatinga. Essa é a preocupação do vereador Anabiga. Não é fazer política, mas buscar e desenvolver uma população que está há muito tempo precária e precisando, a cada vez mais, de melhorias para o município de Paranatinga. Agora mesmo, estive segunda-feira, novamente, sendo presidente de Iabá, e recebi uma notícia boa, direto do deputado federal, Carlos Mizeira, aonde descontrolizou o recurso do Ministério da Economia de 500 mil, que é em meu nome, em nome da época, auxiliadora, em João Posto de Arruda, que é para a área de lazer de três bairros do município. E assim, constantemente, iremos buscar mais recursos para desenvolver a todos os bairros do município Paranatinga. Também, ali, na mesma gabinete, deputado federal, Carlos Mizeira, também foi solicitado pelo FNDE, dois bairros, para atender a equipe da educação do nosso município. Isso sim é um trabalho, constantemente, de buscar recursos cada vez mais para desenvolver e lutar para que Paranatinga venha a ser um município de grande porte. Eu sempre usei na minha fala, que é, Paranatinga futuro será a apuração do Estado do Mato Grosso, porque em produção, em geração de emprego, e é isso que temos que buscar, incentivo investidores para que Paranatinga venha a desenvolver a cada vez mais. Quero também, Sr. Presidente, falar que é onde eu estive diretamente com o Secretário de Juntos de Esporte e Cultura do Estado do Mato Grosso, buscando recursos, buscando recursos para poder desenvolver ambas as áreas, quanto a cultura e quanto a área esportiva do nosso município. E precisamos buscar constantemente recursos para ajudar o município, porque sabemos, a realidade do município hoje é arrecadação, e sabemos que um recurso novo a gente não consegue fazer só. Então temos que fazer isso, a Câmara Legislativa tem que buscar o seu deputado estadual, ou federal, ou senado, ou até mesmo quem tiver acesso ao governo do Estado, ao governo do Estado, para que possamos desenvolver e buscar a melhor para o município de Paranatinga. Quero só para concluir, Sr. Presidente, tive também diretamente junto ao deputado federal Arno Bezerra, ao deputado Max Luce, ao senador Gaúl Carlos Fábio e ao senador Hélio Fagundi, preocupado com a situação do município Paranatinho, que hoje é a Minerva, que hoje nós sabemos que passa por uma dificuldade, tem um protocolo, tem um contrato hoje parado na China, que o Minerva hoje depende desse contrato para a planta continuar funcionando, para dar uma qualidade, para poder ligar de igual para igual com o Amar Frio, com a JBS, para poder ter direito de compras por igual. Porque hoje, da forma que está sem esse contrato com a China, não consegue comprar de igual para igual com a Amar Frio e a JBS. Então, passa a ter dificuldade de compras de movimentos para chegar abaixo do nosso frigorífico Minerva. Então, tudo foi feito no ofício a esses dois senadores, ao deputado federal e ao deputado estadual, pedindo um socorro para que possamos ajudar o Minerva, o grupo Minerva, fechar esse contrato que já está na China, que já tem protocolo, tudo, para poder não deixarmos, e talvez, ocorremos para o futuro aí, um fechamento de um grupo desse. Não podemos deixar, temos que buscar investimento, não deixar, fechar o que temos. E temos que fazer isso, o Legislativo contra o Executivo, correr atrás, para que nós mantenha o que tem, e melhora cada vez mais, e busca, melhoria e desenvolvimento para o município padradinho. Esse é o trabalho do Legislativo, esse é o trabalho futuro, de Executivo, junto ao Prefeito Marquinhos, para que olhamos para a China com novos olhos, olhos de crescimento, olhos de modernidade. E é isso que precisamos. Meu forte abraço, que Deus abençoe e domine o caminho de cada um de vocês. Deus abençoe e domine o caminho de cada um de vocês.